No decreto que publicamos nesse domingo passado, estabelecemos que canoas mantêm o comércio fechado, com exceção de algumas atividades essenciais sobre regras rígidas. Vamos reforçar aqui o que entrou de novidade. Transportadoras e borracharias são atividades essenciais para manter o abastecimento. Call center. Fica limitado nos call center a operação máxima de 25% do seu efetivo. O call center é necessário porque todos os planos de saúde usam para atendimento dos seus clientes. Com a situação do coronavírus, a demanda ficou mais ampliada ainda. Gráficas e tipografia. Porque a produção de material de utilidade pública partem desse serviço. Por exemplo, rotos de alimentos, de remédios, entre outros. Manutenção predial, apenas em situação de emergência. Material de construção, devendo observar o limite máximo de 30% da capacidade definida no alvará. Comércio de adubos e fertilizantes. É importante para manter a cadeia alimentar e para a agricultura. Estacionamentos, desde que sem manobristas. É importante para estacionar próximo de serviços considerados essenciais. Pet shops, devendo observar a limitação de, no máximo, 50% da capacidade definida no alvará. Porque, assim como clínicas veterinárias, a maioria dos pet shops tem veterinários e comercializam medicamentos. Além disso, o cuidado aos animais, quando precisam de situação de emergência, é necessário. Lojas de conveniência, devendo observar a proibição de consumo no local. A limitação de, no máximo, de 50% da capacidade, porque funcionam como um mini-mercado. Importante destacar que as pessoas podem comprar alimentação, mas não podem consumir no local. Quero lembrar, também, que a construção civil e a indústria, principalmente por causa da produção de medicamentos, também está liberada para funcionamento e orientamos para que as empresas adotem todas as medidas de segurança contra o vírus.